Gênesis 6 Produções Em 2005, eu estava realmente estacionando em um avião em Qatar. Era uma missão completamente normal para nós. Nós fomos alertados para nada de anormal. Foi no meio do dia. Eu me lembro de entrar na base, no Afeganistão, chamado Bagram. Naquela época, era bem áustero. Era uma antiga base aérea russa. Que estávamos usando basicamente... Ela foi construída em tigela, na base da montanha. Ficava muito alto. Então, você basicamente voltava gritando para baixo para pousar a aeronave. Do lado dela, havia um vale chamado Vale da Morte. Porque nos dias dos soviéticos, os murragindi, eles disparavam seus foguetes e fizeram um monte de helicópteros caíssem e ficassem destroços. No Vale Abaixo, qual a maior parte, não prestei atenção, porque estava ocupado colocando o avião no chão. Com segurança. Nós pousamos e basicamente foi dito para taxiar até o final da pista. E como eu disse, era meio dia. Era muito quente. Lembro de me abrirmos as portas e descarregarmos o equipamento que tínhamos trazido. E depois fomos recebidos na aeronave, pelo que mais tarde chamamos de Batster. Mas ele meio que se apresentou e disseram, Ei, nada de câmeras. Ninguém pode estar tirando foto aqui. Nós estamos movendo alguma coisa de alto valor. Quando a carga chegou, estávamos muito curiosos para ver o que era. Porque assim que você chegou e disse que não tinha permissão para uma câmera, eles dizem que esta coisa está morta. Uns dois ou três dias. E fedia muito. Quando digo que cheirei a coisa morta, tinha um fedor, almo escarado, algo realmente, uma decadência. Era como se alguém não tivesse tomado banho por cerca de dez anos. O cheiro de mofo, almo escarado, é tudo que eu posso dizer. Era basicamente um cara morto. E esse cara era extremamente grande. E eu digo grande, em nossos paletes, são basicamente, se eu me lembro corretamente, cerca de nove por dez pés. Então esse cara estava deitado em posição fetal. Então eles encheram o catre e estimamos seu tamanho em aproximadamente quatro ou três metros de altura. Eu vi a cor da pele dele. Estava esperando alguém de descendência mais árabe, sendo um afegão. E tudo que eu sei que ele estava morto. Mas ele estava muito pálido, muito branco. Outra coisa que eu vi o resto da equipe foi a posição do pé dele. Ele estava na posição fetal e os pés dele estavam colocados para fora. dava para você ver o pé dele embrulhado em algo. Ele não tinha sapatos. Parecia que foi embrulhado em algum tipo de tela. Mas estávamos colocando nossos pés ao lado dos pés dele e seus pés extremamente grandes. Sabemos que o peso padrão de um palete é de cerca de 150 libras. E eu me lembro que o mestre da carga fez os pesos e era cerca de 110 libras. O tamanho daquele cara. Os paletes estavam mais ou menos assim. Você sabe, isso é basicamente como pela ferrovia. Você pode pegar uma empilhadeira por baixo e estivesse na tonelagem certa, básica. Você coloca quatro por quatro. Então, o palete é assim, mais grosso. Na verdade, é alumínio e madeira a balsa. E esse cara, quero dizer, deitado, era muito, muito largo. eu quero dizer, era como se eu dissesse que ele está em posição fetal e você sabe, apenas bate. E é claro, ele está deitado em uma lona e tudo que eu entendo é que esse cara adverseu um idiota, muito denso. Questionamos ao comandante, como você conseguiu esse cara? E alguns dos caras do exército com ele nos contaram que esse cara, o gigante, eu acho que estava morando nas montanhas, perto de uma vila onde os audiões basicamente o tratavam como um deus. Eu deduzi que eles faziam sacrifícios para esse cara, porque eles disseram que eles encontraram ossos de pessoas. O gigante, supostamente, como eu disse, não estava lá, supostamente matou o primeiro time que eles encontraram. Ele era extremamente grande e rápido e ágil por um cara daquele tamanho. Eles montaram uma outra equipe de manhã e quando a seguinte equipe chegou, eles o pegaram. Supostamente, ele já havia começado a comer basicamente a equipe que havia sido morta na primeira vez. Eles pegaram o helicóptero e o helicóptero trouxe para baixo quando nós o pegamos. Depois que carregamos o gigante, apenas uma missão padrão de volta. O levamos de volta para a base do Qatar, onde ele foi transferido para outro avião. eu acredito que era um C-17. Eu terminei minha missão, então me afastei, fiz algumas perguntas depois. Você sabe como isso pode ter ido, para onde isso foi, mas provavelmente foi levado de volta para os Estados Unidos. E as palavras que eu vi, que novamente nós não sabemos onde ele foi. o melhor encobrimento da história é o encobrimento da própria história. eterno. Realmente, é simples que aqueles que controlam o passado determinam o futuro. conhecimento secreto é o bem mais precioso na Terra. É a moeda do ocultismo e a moeda da elite luciferiana. O conhecimento da elite luciferiana é o poder que não é apenas uma expressão popular, é um fato. Especialmente o conhecimento referente aos vigilantes, sua descendência híbrida e sua tecnologia perdida. Descobrimos que, ao seguir o rastro do encobrimento relacionado ao mundo, antes do dilúvio de Noé, todos os caminhos levam a Roma. O Vaticano conhece todos os segredos. do encobrimento do encobrimento Onde resiste a semente do poder temporal e espiritual? Muitos acreditam que é aqui, em Roma, especificamente no Vaticano. O Vaticano é uma cidade que ocupa um pedaço incrivelmente minúsculo de imóveis de imóveis. Apenas mais de 100 acres e é um país soberano, totalmente independente, completo com sua própria força policial, conglomerados de mídia, contingente militar, banco central, ministério das relações exteriores e agentes de inteligência, secretamente. Referidos como a entidade, a infame de inteligência do Vaticano é amplamente considerada a mais informante e a mais penetrante e mais insidiosa rede de espionagem do mundo. A entidade atua como uma teia de aranha para comprar no topo uma coleta de inteligência incrivelmente sutil, composta por sacerdotes, confessores, ordens secretas, sociedades secretas e informantes de todos os tipos, furtivamente incorporados em todas as áreas da sociedade. Este nexo complexo e abrangente coleta informações de todos os cantos da Terra, mesmo nos locais mais remotos, e alimenta a entidade no Vaticano. Pode haver mais segredos escondidos nos cofres e arquivos sobre a Basílica de São Pedro? A Basílica de São Pedro que em qualquer um dos dossiers confidenciais de todas as outras nações combinadas, a Santa Fé está no negócio de coleta de inteligência há muito tempo. Há mais de mil anos, a Igreja de Roma tem explorado seu alcance global para conflitos militares, subjugação religiosa e intriga política, adquirindo ao longo do caminho um vasto repositório de manuscritos inestimáveis e artefatos notáveis do passado. sem data de conhecimento. É o poder que o Vaticano reina supremo. Então, o que a Santa Fé sabe sobre gigantes? Os ossos de gigantes abrigados dentro das secretas passagens e catacumbas sobre o Vaticano? E temos razões para acreditar que eles são ou pelo menos foram em algum momento. O Papa e os agentes da Santa Fé sabem sobre os gigantes há muitos séculos. No último episódio desta série, documental, apresentamos evidências históricas provando que os ossos de gigantes foram recuperados no Peru, Equador e Bolívia pela conquista espanhola e padres católicos durante a conquista e conversão do Império Inca nos séculos XV e XVI. Agora, não estamos falando apenas de alguns fragmentos aleatórios de ossos que podem ter sido confundidos com mastordonte ou preguiças gigantes. Esqueletos completos e corpos de gigantes medindo bem mais de 15 pés de altura foram descobertos em toda a Terra. Que os Incas sabiam sobre gigantes, na verdade, eles acreditavam que os enormes construções megalíticas encontradas em todo o Império foram construídos por uma raça de gigante antes de serem destruídos em uma grande inundação. Eles veneram as colinas e os montes do campo porque suas lendas dizem que os ossos de gigantes ainda podiam ser encontrados enterrados dentro deles. A lenda dos Incas era mais do que mito. Em uma ocasião, os espanhóis descobriram que os nativos consagraram os corpos mumificados de gigantes em uma caverna e os adoravam como deuses. Os cronistas do Peru registraram que corpos e ossos de gigantes foram incinerados pelos padres da Santa Fé enquanto trabalhavam para extirpar a idolatria entre os nativos. Mas o registro também indicam que nem todos os ossos foram destruídos. Muitos deles foram confiscados e caíram nas mãos da Inquisição Espanhola. Em outras palavras, nas mãos da Igreja de Roma. O que a maioria das pessoas parecem não perceber sobre a Igreja Católica Romana é o quão intensamente ela está envolvida tanto no reconhecimento quanto na recuperação de relíquias arcanas relacionadas à verdadeira narrativa da história, da pré-história. distraído com a fantasia conveniente do darwinismo e a evolução das espécies, o Vaticano está silenciosamente reunindo evidências que contam uma história muito diferente. Há séculos, os agentes da Santa Fé, especialmente os jesuítas, ocupam locais arqueológicos estratégicos e aprendem artefatos críticos em todo o mundo. terras, muitas vezes, catedrais católicas, igrejas e mosteiros são construídos bem em cima das fundações de um templo pagão. Cavernas ou passagens subterrâneas secretas são encontradas neles. Fui informado anos atrás por vários indivíduos dentro da comunidade de inteligência que ao lidar com as ruínas antediluvianas, o que é aparentemente na superfície não é tão significativo quanto o que está escondido no subsolo. Se uma igreja católica foi construída sobre o topo de um tempo antigo ou de algum sítio arqueológico importante, os sacerdotes podem escavar sob cobertura e extrair quaisquer artefatos ou ossos que o possam estar enterrados lá, sem que o público em geral tenha conhecimento de sua atividade. em nenhum lugar esse tipo de subterfúgio é melhor ilustrado do que em Cusco no Peru. Cusco era a capital e centro do Tonie Suo, as quatro religiões do vasto império inca, que se estendia desde o que hoje é a Colômbia até a costa do Pacífico, até o Chile e a Argentina. Assim como Roma, Cusco era o eixo de poder político e religioso do império. Segundo a lenda, foi o renomado fundador do império inca, Tio Sumanay, que conduziu seu povo através do Vale Sagrado para estabelecer a cidade de Cusco. O inca chamou essa terra de lar dos deuses e por boas razões. Embora os historiadores quase unanimemente atribuam essas imenchas construções megalíticas aos incas, os incas mesmos admitam não ter memória o registro de que construíram elas. Quando Cusco finalmente caiu para Francisco Pizarro e seus conquistadores em 1537, os templos dos incas foram arrasados e catedrais católicas foram erguidas em seu lugar, bem em cima de suas ruínas. os pagães foram mortos e o império pagão dos incas conquistado pelos piedosos soldados da igreja. Não demorou muito para que o trono dourado do rei inca fosse transformado em uma sede sagrada do poder papal. Padres, freiras e agentes da inquisição estabeleceram seus conventos em Cusco e começaram aterrorizante campanha para converter os nativos que ainda viviam na região. Os dominicanos foram especialmente influentes na cidade e em seu convento de Santo Domingo bem sobre as ruínas do mais importante e magnífico palácio inca chamado Curicantia, o Templo do Sol. Como muitas culturas antigas ao redor do mundo, o inca construiu seus templos e palácios em cima de fundações pré-existentes, à esquerda desde a época anterior ao dilúvio. Estes eram considerados locais sagrados imbuídos de energia espiritual onde os deuses do velho mundo ainda podiam serem contatados. Quando os dominicanos construíram seu convento de Santo Domingo sobre as ruínas do Coricanca, eles estavam se apossando de algo muito mais misterioso no arcano do que qualquer coisa a ver com os incas. A mulher é inca. Então, esse é o objetivo que se estivesse localizado bem aqui. Nas paredes do templo dentro do Coricanca foram construídas com a mesma precisão mortal que uma marca registrada do pré-dilúvio, pedreiros ciclópicos em todo o mundo no país da parede. Você tem uma linha direitinha sem costura, pedras sem costuras, aqui sem argamassa. O estilo arquitetônico sugere que na mesma raça antidiluviana que construiu construções megalíticas em Tayucá, na Bolívia, foram também os construtores originais dessas paredes do templo. Há grampos, então, talvez chamados de bronze feitos. Vamos ver alguns exemplos dessas peças históricas encontradas na década de 1960. Sob plantas do Tiricanca aqui no templo, apenas vocês vão chegar a Cusco para ver a construção deste templo. Não podemos perder tempo com muitas pessoas notaram essa arquitetura, pertence a Chilnokaku. Este é o lugar onde eles tinham cobre. Eles tinham acessórios de cobre aqui. este é um exemplo da arquitetura de Chilnokaku. Está bem aqui. Isto é para um grupo de ovelhas. Este é um relógio, um relógio de cubo. É aquele dispositivo Tau Naku. Esta é uma pedra favorita que você pode ver daqui. Aqui, olha. a Cusco para ver o aqui. A Cusco